Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esse é o momento da nossa bênção do dia. O Padre Alessandro te convida a rezar. Pedir e recebereis. Vivendo e aprendendo. Com a mesma medida com que medires, será medido. Por que você joga pedras no telhado do outro, sendo que o seu telhado é de vidro? Ouvimos todos os dias. Não podemos julgar para não sermos julgados. Não podemos apontar o dedo para o outro, porque na verdade também estamos cometendo os nossos erros. Mas não aprendemos de jeito nenhum. Ninguém tem o direito de apontar o dedo para o outro e julgar, por pior que seja a atitude dele. Para que falemos de qualquer pessoa, de qualquer coisa ou acontecimentos, precisamos deixar de falar como se fosse fofoca. Isso é, deixar de falar com maldade. Já diz um ditado, cuidado, tudo pode se voltar contra você. Que é o mesmo conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Não pagueis o mal com o mal. Para viver essa palavra é só resumir tudo em um único mandamento. O mandamento significa confiar, entregar, encarregar, ordenar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que nada mais é, fazendo tudo de bom ao outro, você encontrará a felicidade. Por você, o Padre quer rezar agora essa Ave Maria. Repita comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E receba agora a bênção do dia. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã com as graças de Deus. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.